e aí galera tudo bem que fala que é micael e gabriel fala aí gabriel e estamos aqui com o vídeo de free fire então vamos jogar juntos pronto gabriel então vamos lá combinando aguarde cara olha só como está o jogo gente eu não vou estar filmando com o facecam porque eu não curto muito esse mapa é mó da hora cara nem todo youtube que eu dava com o facecam tipo o luke sarah manda ele é famoso e não mostrou o custo dele nas gameplay só mostra quando ele vai em um evento famoso então eu só mostro quando eu vou contar a história da minha vida alguma gameplay especial cara cara você pode bater você cara buguei aqui buguei aqui você tá imitando cara vou pular do alto eu sou superman mentira e aí peguei o colete desce 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 não fica andando desce agachada e aí peguei o colete e aí peguei o colete desce desce não fica andando desce agachada não caramba caiu e ficou em pé do nada tchau vai com deus vem comigo desculpa aí que eu estou explorando a casa é uma outra bolsa corre 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 é um guerreiro filho da p... vai descer já avisei que vai da merda o sangue de jesus tem poder tem poder tem poder o sangue de jesus tem poder o sangue de jesus tem poder tem poder por ter assistido, eu agradeço bastante, tchau, fui